Bom dia, boa tarde, boa noite. Em lugar de fazer a claquete da Eneida, eu vou simplesmente apertar o botão e apareço, tá certo? Então, agora eu vou começar a falar sobre a questão da genealogia dos estudos culturais, pensando a partir de algumas informações, coisas que vocês não têm a obrigação de saber, que, inclusive, tem a ver com uma história britânica e também de circunstâncias, então, de como os estudos culturais emergem, né? Lembrando que esse texto que a gente está lendo, ele mesmo fala, ele menciona dois textos em que ele fez outras versões da história dos estudos culturais. Um deles chama The Hinterland of Science, que já foi um debate dele, de Stuart Hall, com a sociologia. E o outro que eu li para renovar minha leitura de legado teórico, porque eu já li muitas vezes, para renovar essa leitura, eu li Cultural Studies and the Center. Os dois estão mencionados no texto, né? Quando ele diz que ele podia contar de várias maneiras e já contou essa história de várias maneiras. Pensando também que esse texto, ele é dirigido a um público americano. Ele está, é uma palestra que Hall fez numa conferência chamada Cultural Studies, organizado por várias pessoas, entre as quais Lawrence Grossberg, que foi aluno do Centro de Estudos Culturais nos anos, no início dos anos 70, se não me engano. Em todo caso, ele disse, o Larry Grossberg conta que ele fugiu do recrutamento para a Vietnã, ele é americano, indo para a Inglaterra e para o Centro de Estudos Culturais. Ele também organizou esse encontro chamado Estudos Culturais e também que levou à criação, à edição de um tom enorme de todas as palestras e também organizou com outra pessoa um outro livro chamado Marxism and the Interpretation of Culture, que foi baseado em um outro congresso, em 1983, em que havia pessoas de estudos culturais e outras. Então, este texto que a gente está lendo, de alguma maneira, não se interessa, por isso que eu vou lhes contar, não se interessa pelas circunstâncias específicas britânicas, porque está falando exatamente, quando fala da fluência teórica, ele está falando um pouco contra a possibilidade ou a probabilidade nos Estados Unidos dos estudos culturais se tornarem um empreendimento um pouco superficial, digamos, uma preocupação que talvez tenha um motivo de ser. Mas, então, isso para dizer de onde estou falando. Estou falando a partir de uma leitura desse texto e também do que ele não diz. Então, eu vou falar muito sobre o que ele não diz, dando, então, primeiro uma espécie de timeline do Hall. Estudos culturais vem do nome do Centro de Estudos Culturais Contemporâneos, que também poderia ser traduzido assim, Centro de Estudos da Cultura Contemporânea. Talvez seja isso uma coisa mais adequada. Mas, como estudos culturais, sempre é traduzido desse primeiro jeito, Centro de Estudos Culturais Contemporâneos. Foi fundado em Birmingham. Eu vi dois relatos. O Hall fala de uma doação de Hoggart, Richard Hoggart, a partir dos lucros que ele teve com o livro dele, Os Usos do Letramento. Eu já ouvi falar, já li em algum lugar, que esse dinheiro da editora era um pagamento a Richard Hoggart por ter sido testemunha no processo, por obscenidade, de um romance de D.H. Lawrence, o amante de Lady Chatterley. Um processo que foi ganho. Esse processo é um sinal do que eu vou falar durante essa aula Pocket, que é a abertura da cultura para novas correntes, para novas formas de pensar, já antes do seu grande explosão, em 1968. Então, Richard Hoggart, ele usou esse dinheiro para adotar o Centro de Estudos Culturais na Universidade de Birmingham, que é uma universidade fundada em 1900, na verdade. Então, não faz parte da grande onda de criação de universidades novas que aconteceu logo depois da guerra, mas sobre isso a gente vai falar ainda. Fica a 170 quilômetros de Londres, que em algum momento demorava três horas para atravessar de trem, e hoje você faz em uma hora e vinte. Uma cidade industrial que foi muito bombardeada durante a Segunda Guerra Mundial. É uma cidade, diria, um pouco do que eu vi, muito brevemente, um pouco sem graça. É uma grande metrópole regional industrial. Então, esse centro abre, em 1964, o mesmo ano que Stuart Hall publica seu primeiro livro, que chama As Artes Populares, The Popular Arts, em coautoria com Patty Whannell. E aí, essa parceria se formou no British Film Institute, onde Patty Whannell trabalhava. E o livro é um típico produto de Hall, porque não é um manual, mas a intenção é mostrar como o cinema pode ter, o cinema de grande audiência, inclusive, pode ser usado em sala de aula, como pode ter um aspecto educativo que nem a literatura sempre teve. Então, essas artes populares são um cinema com alguma menção da televisão, que está surgindo nessa época. Então, esse livro começa, aí sim, é improvável, né? De Hall assinar uma coisa assim, mais tarde, porque fala assim, a história é contada de uma antiga tribo, não teria falado, me parece, para não ter confusão, né? Mas uma antiga tribo cujo povo vivia em uma existência confortável e sem mudanças. aí eles continuam, eles contam a história de como essa antiga tribo pescava e caçava um tigre de dentes longos, o saber-toothed tiger. Mas depois houve uma mudança climática, as neves vieram e os riachos se enlameceram e também o tigre se mudou para o sul. Mas a tribo conservou seus modos tradicionais. Fizeram uma cabeça de tigre para continuar a ensinar como caçar e depois, e também reservar uma parte do riacho para ensinar as crianças a pescar. E aí, quando foram questionáveis, o conselho dessa tribo ficou bravo, disse, agora estou traduzindo, nós sempre tentamos, sempre ensinamos como pescar em riachos claros e como caçar o tigre. Essas são as disciplinas clássicas. Além disso, o currículo é cheio demais. Então, não querem ensinar as coisas novas, Então, essa é o que Hall fala. Em 64, já recém-saída do New Left Review e dando aula para adolescentes em Londres. Então, em 64, ele se muda para Birmingham e começa, então, com Hogarth esse empreendimento do Centro de Estudos Culturais Contemporâneos. Em 68, Hogarth foi chamado à Unesco e deixou Hall na direção, onde ficou até 79. Em 79, foi ser chefe de departamento de sociologia da Open University, onde ele ficou até se aposentar. Nos anos da Open University, ele consolidou os estudos culturais a partir de programas de ensino semi-à-distância e de uma enorme incursão na indústria editorial. Hoje, você encontra sessões de livros chamados estudos culturais. Mas, é a presença na televisão, nessa fase pós-centro de estudos culturais, que fez a grande influência dele. porque a Open University, eu me lembro disso, eles transmitiam os programas para os alunos, que eram muitas vezes alunos que tinham emprego, que não eram mais da faixa etária de alunos de universidade, as palestras eram ao vivo ou gravadas ou transmitidas às cinco da manhã pela televisão aberta, antes da possibilidade de distribuição digital ou de muitos canais. Então, muita gente conheceu o trabalho de Hall através dessas palestras, que eram, claro, gratuitas para a sociedade inteira. Isso que nos interessa também é que, nesse período, a partir dos anos 50 até os anos 70, a Grã-Bretanha se tornou consciente de sua dimensão multirracial e multietnica, o que causa enorme conflito nos anos 70, quando a o Hall já está na Open University, mas já nos anos 50 houve conflito violento em torno de questões raciais no bairro de Notting Hill, em Londres, não me lembro exatamente da data, mas acho que é em 58, por aí. Sete anos, portanto, depois do início da migração maciça, das ex-colônias e principalmente do Caribe para a Grã-Bretanha. Só mais um ponto antes de voltar para o Centro de Estudos Culturais, nos anos 80, toda uma geração de artistas negros britânicos emerge, muitas vezes, na área de fotografia, e aí o Hall se envolve e se interessou desde o início pela fotografia. Inclusive, um dos textos não teóricos sobre as condições de surgimento dos estudos culturais é sobre uma revista chamada The Picture Post, que poderia ser comparado, me parece, com O Cruzeiro e como essa revista foi muito importante na projeção de uma ideia de Grã-Bretanha que envolvia e que respeitava de outra maneira a classe operária. Então, esse interesse pelas fotos e pela arte visual que acompanha o que Hall tem desde muito cedo nessa trajetória de estudos culturais. Então, agora voltando para esse contexto histórico britânico, para a Grã-Bretanha, a Segunda Guerra é uma enorme ruptura, a Grã-Bretanha tinha a estratificação social das mais fortes na Europa, tinha a maior concentração de renda quando foi fundada a Comunidade Europeia de Produção de Aço e Carvão, que é o antecessor da União Europeia e que foi fundado com cinco países em 1950. Foi ampliado para a Comunidade Europeia para nove países. Então, quando tinha nove países, a Grã-Bretanha tinha a maior concentração de renda. Por isso, também, teve uma forte cultura operária. é muito fácil encontrar na literatura de língua inglesa, a literatura inglesa, produções que são, que focam essa cultura, que focam esses personagens. George Orwell, nos anos 30 e 40, escrevia sobre isso. Charles Dickens, também, tem um forte interesse pela vida do povo, mas, mais recentemente, também tem isso. Uma das produções de teatro, se não há, mais marcante para mim, do teatro, foi Judy Dent fazendo Mãe Coragem, Mãe Coragem e fazendo Mãe Coragem embarcando com ela toda essa cultura do aguentar da classe operária inglesa, que tem muito esse valor da possibilidade de sobrevivência contra uma opressão que é constante. Então, essa divisão, essa divisão muito identificável pelo sotaque, tem uma identificação pelo sotaque de quem é de certa classe, que é certa região, as pessoas se identificam até hoje regionalmente por classe através da forma de falar inglês. Essa estratificação é bagunçada pela guerra. As pessoas se abrigam nos mesmos abrigos, nos mesmos metrôs de Londres e de outras, nos mesmos abrigos subterrâneos em outras cidades, são abrigos para as pessoas das mais diversas extrações e classes sociais. Mas ainda não tinha, terminar, mais uma coisa, desculpe, a educação superior também era muito restrita. Eu procurei as estatísticas, mas não encontrei. Mas o fato é que houve uma onda de construção de universidades no pós-guerra e o projeto da Open University é um projeto que passa por essa busca de massificar a educação superior, um termo que nos é muito familiar. Eu queria mostrar para vocês, eu vou fazer uma experiência aqui com a tecnologia que eu não fiz antes, queria mostrar para vocês a maneira em que essa cultura operária se expressava uma das duas formas, uma visual e uma verbal. Aqui, então, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês uma coisa muito típico e hoje folclorizado, que é o jargão, a gíria de rima. a classe operária de Londres inventou uma forma de falar a partir do início do século XIX que escondia um código secreto. Então, apples and pears, a frase mais, a gíria mais famosa, apples and pears que são equivalentes a stairs, escada. Então, aí dá para fazer uma redução a apples. Então, você já sabe que alguém está se referindo à escada quando fala maçãs. Tem bees and honey que vira money. Então, Brahms and list é outra gíria que passa por uma outra gíria que é piss que significa bérbado em inglês britânico. Então, list, o compositor vira uma forma de entender o que, uma forma de dizer bérbado. E aí, nesse levantamento eu encontrei um que eu não conhecia, que é lump of school, que vira fool, ou idiota, ou tolo, que aparentemente é a forma em que os não formados, as pessoas com pouca escolaridade, se referiram aos que tinham maior grau de escolaridade, dizendo que não conheciam nada. Então, aí, essa é uma das formas em que havia essa divisão, uma divisão consciente produzida a partir da classe operária, que era uma divisão linguística. Mas, então, essa questão da mistura de gente, o envio também de crianças para o campo que desestruturou as famílias e também misturou o rural e o urbano. O racionamento que se aplicava a todos, o racionamento de vários tipos de bem e vários tipos de comida. Então, o fim do racionamento acontece, de carne, acontece só em 1954. Então, a Grã-Bretanha é um país empobrecido pela guerra, um país que é também revolvido, misturado de um jeito que não era antes e que, e, ao mesmo tempo, um país como todos esses do, bom, como todos do Ocidente, me parece, que é sujeito a novas ondas que passam pela mídia. O cinema, a moda, a cultura juvenil aparece pela primeira vez como um estilo. E aí, eu queria mostrar também uma outra coisa que é, eu acho que isso aí aqui. Então, essa aqui é o que eu queria mostrar para vocês. Esses são os Teddy Boys. Eles usavam roupa que correspondia mais ao início do século XX, em pleno ano 50, mas uma roupa que usava bastante tecido, que era uma espécie de volta, uma tentativa, na verdade, que foi primeiro feito para as classes altas, mas aí, as roupas foram vendidas baratas porque não venderam para as elites, foram revendidas em bairros mais de classe média baixa e operárias para essa juventude que era também muito afeita à cultura norte-americana. Então, é o início da onda do que ele chamava até os anos 70 de americanização da cultura, globalização da cultura no estilo americano. Aqui vem algumas fotos dessa juventude. e vocês reconheceram, né? Aqui, então, é a primeira fase dos Beatles quando eram ainda influenciados por essa onda, esse estilo juvenil. Talvez eu até deixe... Não, eu vou continuar falando para vocês com a cara aberta. vou continuar. Enfim, essa aí é uma das questões muito fortes. Hall, em alguns momentos, foi questionado sobre por que cultura, afinal, por que não estudar política, já que ele tinha tanto interesse. Ele falou que era uma coisa negligenciada, negligenciada, a dimensão que não se sabia lidar. Mas, então, esse conjunto de mudanças era quebras, quebra do sistema de classe em várias questões de costume ou de costume dos consensos em torno da repressão ou da do lugar, saber seu lugar, que era muito importante e continuou sendo por muito tempo. a pessoa com um sotaque falso era muito reprimido, era muito comentado, estar fingindo ser outro de quem é. Isso continuou até muito depois da guerra. Eu vivi por três anos e meio em Londres nos anos 70, todo mundo lembrando do heroísmo da guerra, mas também com ainda essas questões do sotaque, da divisão. O Leste de Londres continuava sendo, parecendo um outro país. eu me lembro visitar com uma amiga que era da família de lá e ela me dizendo olha, eles entendem inglês, não pode comentar o que você está vendo. Então, essa divisão, essa stratificação social que então é sucedido por o que Hall define como um novo acordo pós-guerra que tem a ver com o crescimento da produção capitalista, a fundação do Estado de Bem-Estar com o Sistema Nacional de Saúde e a Aposentadorias que é a base de altos impostos, a Grã-Bretanha teve altíssimos impostos durante muito tempo, a base era tipo 35%, todo mundo pagava no mínimo 35%. Agora, isso aí é algo que o Sistema Nacional de Saúde vocês veem é a última trincheira do Estado de Bem-Estar Social. É isso que está em jogo agora e isso é que certamente vai criar uma espécie de reviravolta hoje, porque os governos, desde Margaret Thatcher, que começou em 79, até Tony Blair e sucessores, todos, de alguma maneira, estavam desmanchando o Sistema Nacional de Saúde e isso porque todos adotaram em maior ou menor grau políticas neoliberais e vocês vão ver, se vocês acompanham o noticiário da Grã-Bretanha, que a pandemia atual vai fazer um efeito enorme no sentido de contrarrestar essa tendência, apesar do governo de direito que está aí. Então, essa ruptura, eu vou citar como o Hall entendeu essa ruptura pós-guerra a partir desse texto os problemas e problemáticas do centro. A Grã-Bretanha era capitalista ou pós-capitalista? O capitalismo de bem-estar era um reordenamento fundamental ou superficial da sociedade. As primeiras fases do desenvolvimento industrial capitalista trouxeram profundas mudanças e crises culturais, porque o crescimento econômico faz isso. como entender as consequências do novo quadro para as relações e formação de classe social e cultura de classes, que até então era a base da ordem cultural, como eu acabei de dizer. Se essa identificação de cultura com classe é rompida. Havia forças e tendências emergentes e como entender esses processos históricos qualitativamente. essas questões estavam na agenda pública. Essas questões se debatiam nos anos 60. Isso fazia parte de toda uma questão do engajamento versus distanciamento e analítico. A gente vê isso, a gente ouve isso dos alunos negros entre vocês como uma acusação de militantismo quando se tenta politizar certos objetos. Essa questão, qual é a relação do pesquisador com o objeto, isso estava sendo discutido nessa época. Nesse sentido, vocês vão ver na palestra de Eneida como é que essa questão do político e do intelectual pode ser pensada. aí então quando o Hall fala que isso era uma questão muito candente nessa época, ele começa explicando quais eram os textos que fundamentavam o Centro de Estudos Culturais. Então, isso não é uma questão de ver em que fontes a gente bebe exatamente. Ele não está interessado, inclusive ele brigou com um desses autores, o outro mais ou menos desapareceu e o terceiro ficou nas margens dos estudos culturais. Estou falando de E.P. Thompson, Richard Hoggard e Raymond Williams. E.P. Thompson, então, com a formação da classe operária inglesa, ele mostra como a transformação econômica traz consigo uma transformação cultural, que essas coisas são inseparáveis e que, com esse livro, ele mudou para sempre, diz Hall, a ideia de cultura como uma questão elitista. A cultura não é mais a cultura desejável pelas elites econômicas e sociais. Ele fala também da importância dos usos de letramento por causa da adaptação de técnicas de crítica literária aos emblemas, expressões, arranjos sociais e culturais vividas da classe operária, como se fossem um texto. Aí ele segue uma tradição, ele diz que Hogarth segue uma tradição e depois tenta transformá-la, tenta transformar essa tradição ou colocá-la para outros usos. Está publicada a palestra de abertura do Centro de Estudos Culturais feito por Hogarth e Hall faz uma crítica e defesa desse texto dizendo que era muito muito ligado à crítica literária, mas que isso era necessário para poder sobreviver na Universidade de Birmingham, que era um ambiente um pouco hostil. Nos primeiros quatro anos ele fala até de receber carta de sociólogos dizendo que se atravessassem certa linha disciplinar eles iam ver o que era. Então ele fala da sociologia como a sociologia britânica seguia muito o modelo americano. Era funcionalista, falava de disfunções e administração de tensões e que recusava a ideia da ideologia e, portanto, não via sua própria ideologia. Era cientificista e quantitativa. Aí eles achavam aliados melhores entre antropólogos e a crítica literária, mas a crítica literária, os críticos literários também não queriam muito a ver com essa coisa de cultura de massa, não. Então, eles de fato ficavam entre a cruz e a espada tentando cavar um espaço nesses primeiros anos. No momento dado, eles solicitaram financiamento do CAPS de lá, do CNPq e receberam com a condição que a palavra final fosse dada a sociólogos, mas os sociólogos se recusaram. Então, eles tiveram obrigação de buscar no conhecimento histórico e crítico e a partir também dessa discussão literária, instrumentos para avaliar a própria pesquisa empírica, que eles sempre chamam não de empírica, mas de concreto. ele enfatiza muito a necessidade de fazer pesquisas concretas. Mas, então, esse desencontro com a sociologia, diz ele, levou a novos trabalhos sobre cultura juvenis. Então, tem um que é muito famoso que vem daí, Dick Hebdige, que hoje trabalha, ele se mudou para Estados Unidos há muito tempo, mas escreveu um livro clássico de estudos culturais que chama Subculture, The Meaning of Style, Subcultura, O Sentido do Estilo, que você vê em retrospectiva como essa questão do estilo que Hall mais tarde identifica como aspecto da cultura negra, essa importância central do estilo, isso vem daí, vem dessa importação da cultura negra americana, afinal. Esses músicos britânicos, Rolling Stones, Beatles, foram muito influenciados pela importação da cultura negra americana, inclusive pela presença de soldados americanos negros durante a Segunda Guerra, mas também pela onda da indústria cultural americana que foi erguida, que foi propagada, inclusive, como a gente sabe, com escritórios em diversos países para a promoção de Hollywood, para a promoção dessa cultura. Então, o que eles faziam? Eles procuraram, na própria sociologia, tradições que não fossem mais amenos ao que eles estavam tentando fazer. Então, leram Max Weber, leram Simmel, leram uma contra-tradição que a sociologia só reencontraria depois de desabar a estrutura americana que eles tinham seguido com a Guerra da Vietnã, com os direitos civis e com toda a turbulência americana. Não dava para falar de disfunções ou de administração de tensões quando estavam acontecendo tantas coisas desse tipo nos Estados Unidos. Então, os sociólogos britânicos recuam do sistema americano e aí você abre um espaço. Isso, o Hall fala, a partir de 1968, que coincidentalmente é quando ele começa a dirigir o centro, tem espaço e liberdade para inventar, que antes eles estavam sempre na defesa contra as cobranças universitárias. Então, aí ele fala da influência quando eles estavam buscando essa compreensão do que havia, o que tinha acabado de acontecer e que estava acontecendo em termos da cultura, da classe e da consciência das relações políticas da Grã-Bretanha, aí eles procuraram um interacionismo simbólico, que é uma outra subcorrente da sociologia, mas desta vez americana, em que eu posso resumir assim, as interações modificam os atores durante sua interação e é, portanto, e também a interação do pesquisador com o próprio objeto. Então, os conceitos emergem, emergem, os conceitos são elaborados como uma espécie de emanação a partir da discussão dessas interações observadas pelos sociólogos. Tem um livro que saiu há pouco tempo que pesquisa, por exemplo, aqui no Brasil, de pesquisadores da USP sobre como os pais lidam com seus, quais figuras parentais lidam com seus filhos em sua primeira experiência de racismo. e então aí teve uma pesquisa de o que governava essa, o que determinava, as determinações dessa reação e como é que, assim, entre o negar, o negar-se a falar e o que tinha a ver com o passado da pessoa e o que seria a melhor forma, a busca de uma melhor forma de lidar com essas experiências. Então, vocês veem que aí cai imediatamente numa discussão metodológica, que não é essa discussão metodológica aérea, onde você adota uma metodologia. É exatamente isso que os estudos culturais procuram desmontar. Eu vou pedir para vocês prestarem atenção em como essa metodologia sem o nome reaparece e reaparece nas discussões dos estudos culturais. Como é que isso é uma questão constante? A relação do pesquisador com o seu objeto, a relação dos pesquisadores entre si, como é que eles encaminham isso, como é que eles produzem conhecimento a partir de uma consciência de onde eles estão, como a Eneida vai falar, a partir de um questionamento das verdades dadas, a partir de uma procura de uma pergunta fresca, de uma renovação do objeto iluminado, de uma outra faceta, como também eu estou assistindo, eu preciso dizer a vocês, assisti a palestra de Eneida antes de falar para vocês, então, não é porque eu sei todo o roteiro da Eneida, mas porque eu ouvi, então, achamos que vocês poderiam assistir primeiro isso, para saber mais ou menos o terreno mais concreto do surgimento ou da produção ou da invenção, diria, a invenção dos estudos culturais em Birmingham, porque a gente está mesmo se restringindo, eu estou me restringindo mais a esse período que é fundador em termos, não da bibliografia, de uma bibliografia fixa, mas em termos do impacto que isso criou. Tem um, nessas minhas leituras para preparar essa aula, ali um, 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 um momento em que Raul diz, nós usamos essa bibliografia, mas nós entendíamos na época que o que a gente estava fazendo podia ser feito com outras bibliografias, não é uma questão de ser filiados da nova história social ou nova, ou da antropologia, isso, você pode fazer estudos culturais adotando ou se relacionando com acervos diferentes, não é, não é para consagrar uma bibliografia que os estudos culturais se ergueram, não é. Aí, então, ele, o Raul diz, a partir de 68, os estudos culturais não eram mais uma colônia, essa palavra, o tema dele, uma colônia intelectual dependente, não era mais uma colônia intelectual dependente porque tinha uma nova definição de cultura que não passava por esse debate elite popular, exatamente, não essa consagração da cultura de elite, tinha um problema da relação entre cultura e as instâncias econômicas, políticas e ideológicas em que fazem, concluem pela interação de todas essas instâncias e despolarizam, despolarizam a noção de base superestrutura. Essa questão do marxismo entra nessa discussão porque era fazia parte da herança fazia parte da herança da cultura trabalhadora inglesa. Isso ainda está mais presente. Passei um pós-doutorado lá em 2007, eu fiquei muito surpresa de ver quanto o marxismo ainda está vivo e está vivo me parece por essa herança cultural mais do que pela herança acadêmica exatamente. Tem um voltar-se imediatamente para a questão de classe porque isso é o que vem de muito tempo, de muito tempo. Você pensa sobre classe social e, afinal, Marx estava frequentando a biblioteca britânica quando ele estava escrevendo sobre o capitalismo. Tem essa herança que virou, eu diria assim, virou quase questão turística. Você faz turismo do berço da indústria da revolução industrial. Perfeitamente possível fazer um tour de Manchester, esses lugares que tinham fábricas de tecidos e ver esses catedrais que os empresários montaram para explorar mão de obra que só trabalhavam, essas coisas todas. e tem também William Morris, tem várias figuras que ficam entre a arte e a indústria. Tinha muito essa consciência da riqueza da Inglaterra construída à base da indústria e da mineração. E aí sempre tem, e isso é algo que Hall vem dizer nos anos 60 e 70, sempre tem a omissão da riqueza importada das colônias. É esse grande silêncio, mas tem fala há muito tempo sobre essas relações de classe. E outro problema que Hall levanta, desta vez em notas sobre a desconstrução do popular, como é que os governantes persuadiram essa classe operária que os interesses deles eram ingleses e não operários, não de classe. Esse convencimento é que possibilitou a perpetuação do império. Agora, eu acho que eu tenho a impressão que eu estou falando há bastante tempo, então, eu vou só terminar com duas questões. uma é a questão de Gramsci que chega no final dessa busca, não mais para o final dessa busca que eu acabei de relatar e que resolve o problema de como a cultura funciona dentro do domínio político, digamos, com a palavra hegemonia. esse achado para Hall é permanente, ele nunca larga Gramsci. Ele menciona nesse texto que eu estou lendo a partir de, o impacto dos feminismos, mas não menciona o que ele menciona em legado teórico, que é a questão racial. Mas vocês vejam que isso chega, deve ter chegado, esse texto que eu estou falando, saiu em 80. The Empire Strikes Back, que é uma citação do Star Wars, mas que é o título do livro organizado por Paul Gilroy, de trabalhos feitos por membros do Centro de Estudos Culturais, sai em 1982. Então, a questão racial chega mais tarde, mas o impacto dos feminismos para Hall foi que implicava em repensar tudo. Estudos feministas não podiam ser um subconjunto dos estudos. Pensar que a mulher estava implicada em todas as situações implicava, então, em rever tudo, em rever tudo a partir desse elemento. Não dá para inserir uma visão a partir da mulher dentro do trabalho já feito, não é uma subquestão, essa questão. Isso é muito curioso, eu sou do Tangentes, então vou mais uma. O que é muito curioso como Hall é feminista e ele fala em outros momentos como ele encontra mulheres muito menos feministas do que ele e ele acha isso curioso. E também é curioso, uma vez alguém me perguntou, uma colega de comunicação de outro estado me perguntou, Hall é gay? Aí eu pensei, nunca me ocorreu, mas eu entendi por que podem pensar que ele é gay, porque ele não tem preconceito mesmo, ele entende que tem outras posições desse sujeito que podem contribuir para ele. E aí eu recomendo a leitura de um texto que eu traduzi, que é super breve, sobre a fotografia que saiu na revista Matrizes, em que ele fala sobre o impacto sobre ele e da fotografia de artistas negros gays, o impacto sobre ele e sobre o que ele entende como a identidade negra britânica. Aí então, essa capacidade de ver o mundo de diversos lugares é tão insólito que parece que Hall possa ser gay. Aí, que essa notícia eu nunca ouvi concretamente além dessa pergunta. Aí, então, eu queria continuar ou terminar falando de Gramsci e o que ele chama de estudos concretos e prática intelectual. Ele diz que, ele fala no final desse texto sobre como o centro estava organizado. Estava organizado a partir de grupos que eram grupos ligados a temas ou a metodologias. Então, tinha grupos que se reuniam, se reuniam e se compartilhavam e tentavam trabalhar em grupo e também um seminário geral teórico. Aí, esses grupos temáticos ou metodológicos tinham a responsabilidade de avançar ao máximo para disponibilizar sua região. Ele usa essa metáfora. Talvez, hoje, diríamos território para outros estudos e assim desenvolver os estudos culturais como um todo e fazê-los avançar como campo de estudo. Os estudos culturais como campo do estudo. Agora, isso me lembrou, aí eu vou pedir licença para uma referência que nada tem a ver com estudos culturais, isso me lembrou um trecho de uma entrevista que eu fiz com a Mestra Jândia, que é a Mestra de Capoeira Angola. Quando eu perguntei sobre a continuidade do conhecimento na academia e na Capoeira, ela disse, eu acho que tem uma diferença que é fundamental, porque na academia a gente pensa o conhecimento em si e para mim. Dentro da Capoeira, a gente pensa o conhecimento para a Capoeira. Então, você está o tempo todo vinculado a fortalecer aquele conhecimento. E é ele que interessa. Num primeiro momento, é a Capoeira que interessa. No segundo momento, é posicionar aquele grupo como um grupo que sustenta esse conhecimento e depois a se perceber como um dos sujeitos implicados nesse conhecimento. Para Hall, no centro, organizar uma prática do trabalho intelectual era a prioridade máxima e a contribuição dessa prática era de fortalecimento do campo de estudos. Aí ele fala do equilíbrio entre o concreto e o teórico. O concreto é uma coisa que a gente podia estudar, porque ele está usando, ele não usa a ideia de empiria, porque ele não usa o vocabulário tradicional da academia. Ele está falando do concreto como um objeto particular, como algo ele nota sobre a introdução de Marx aos Grundris, ele fala do concreto, ele define o concreto a partir de Marx, em que o concreto, se estou lembrando bem, ele dá um exemplo de Marx falar da população como um todo e aí o concreto são as relações de trabalho, tem uma concretização a partir de sujeitos específicos. Então, a população não é concreto, mas as relações de trabalho podem vir a ser, se a gente for procurar numa instância específica. isso eu acho que vale a pena uma busca de uma formulação mais correta, mas eu vou ficar, vou passar adiante e retomar isso por escrito como comentário a este vídeo. Mas o que a gente vê nessa ideia de prática intelectual e essa ideia do concreto e do teórico juntos é muito parecido com, ele cita Gramsci dizendo que a ciência e o seu objeto se desenvolvem em conjunto. Uau, já falei muito. Então, aí eu vou citar Spire Robin também que fala desse mesmo jeito que Gramsci fala, dessa produção conjunta da ciência e do objeto, da formulação do conhecimento mesmo. aí, então, eu vou fechar dizendo como o Hall comenta a dificuldade de trabalhar em grupo, de realmente dividir conhecimento, de expor ideias na sua fase crítica inicial de formulação e da tarefa mais árdua ainda de pesquisar e expiver como grupo coletivo. Mas ele diz que esse grupo foi, o centro foi enormemente produtivo e a partir de formas de tentativas de organizar-se com a participação de todos para desenvolver os estudos culturais como campo de uma forma sustentada. Aí ele fala das faltas, das dificuldades, da eventual falta de densidade de trabalho em grupo e aí ele termina e eu acho que isso é um acréscimo também a compreensão do texto de legado teórico. Ele termina falando do intelectual orgânico de novo em mais detalhes. Ele lembra como no legado teórico das duas tarefas do intelectual orgânico que é de aí questionar as ideologias modernas em suas formas mais refinadas e entrar na tarefa da educação popular. E ele diz que isso é muito difícil por uma questão de linguagem. Você precisa de uma linguagem especialista, mas você também precisa poder dividir isso. Aí ele diz, ele cita Gramsci no final de novo dizendo que um grupo de especialistas sempre surge da massa e às vezes se afasta, mas tem um momento e também não tem terreno comum às vezes entre os intelectuais e as massas, mas tem um movimento análogo de parte da massa que estende de seu círculo de influência na direção do extrato de intelectuais especializados. Aí ele termina de uma forma tipicamente holliana com uma certa autoironia. Citando Gramsci, o processo de criar intelectuais é longo, difícil, cheio de contradições, avanços, retiradas, dispersões e reagrupamentos em que a lealdade das massas é frequentemente colocada à prova. Então, é isso por enquanto. Eu vou parar aqui. Espero que tenha sido instrutivo e que podamos continuar conversando, né? Porque conversar de mão única sempre é difícil. Obrigada. Tchau. Posso conversar um pouquinho?